Olá pessoal, Rogério Galvão aqui para o site Único Dono, diretamente do Auto Shopping Global e sempre com dicas de compra e venda de veículos. E não poderia deixar de conversar aqui com o pessoal, com a Kelly do despachante São Jorge, aqui no Auto Shopping Global. Obrigado Kelly pela sua colaboração e uma das dúvidas, Kelly, que a gente sempre tem aí dos nossos usuários internautas, compradores e vendedores. Você como experiente no assunto, qual seria a grande dica para a pessoa que está querendo comprar um carro? Bom, quando você vai comprar um veículo, é muito importante você, com a placa e o número do Renavan, você levantar quais são os débitos que possui esse veículo e se realmente os dados que estão constando no documento, bate com os dados que estão no carro e levantar a procedência desse veículo também. Eles têm recursos que podem fazer esse levantamento de uma maneira bem criteriosa. E é importante, com certeza, ter esse apoio do despachante. Claro que a gente sempre fala a respeito também da vistoria, perícia do veículo. Isso, é importante que a perícia seja feita para que tenha certeza se o veículo é original, se não tem nada trocado. Legal. Uma outra dúvida que fica é com relação, por exemplo, a pessoa comprou o carro, muitas vezes, ela deixa para transferir, esquece de transferir, isso gera uma penalidade. Assim que você compra o veículo, que esse recibo é reconhecido firma em seu nome, você tem 30 dias para fazer a transferência. Se você não fizer essa transferência em 30 dias, você vai sofrer uma penalidade, uma multa e 5 pontos na carteira. Então, assim que você comprar o veículo, procura o despachante e procura fazer a transferência dentro desses 30 dias. Legal. Outra coisa, licenciamento atrasado, não é bom deixar porque pode ter uma penalidade também. Sim, o carro pode ir para o pátio. Então, mantenha seu licenciamento em dia, de acordo com o final de placa. Agora nós estamos no mês de abril, já vai começar o licenciamento final 1. Então, se o seu carro é placa final 1, já vai atrás, paga a taxa de licenciamento e providencie o licenciamento. Legal. Eu sei que o IPVA já passou, mas uma grande questão que sempre fica é aquele negócio. O IPVA chegou, já paga o seguro obrigatório ou paga depois no licenciamento? Não. O aconselhável é sempre pagar o seguro obrigatório no início do ano, porque ele tem a vigência do ano. Então, pague o seguro obrigatório junto com o IPVA. Legal. E eu acho que para finalizar, carros de outros estados, é possível você fazer também esse levantamento? Sim, é possível. A gente tem os sites dos DETRANS de todos os estados e a gente consulta para saber se o IPVA é papado, se tem multas, se tem algum outro tipo de restrição. Dá para saber sim. Legal, gente. Aqui no Auto Shopping Global você tem o despachante São Jorge. Se você está na região aqui e quer fazer uma consulta, uma transferência, um licenciamento, enfim, pode contar com a Kelly aqui. Com certeza será muito bem atendido. Quero agradecer a ela e a gente se vê no próximo vídeo do unicodono.com.br, aqui do Auto Shopping Global.